O Brasil tem 822 casos confirmados de sarampo em 2018. Visando diminuir esse número, no início do mês, a campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite começou e vai até o dia 31, imunizando crianças de 1 a menos de 5 anos. Neste sábado acontece o dia D de mobilização, quando mais de 36 mil postos estarão abertos em todo o país. E aqui em Lauro de Freitas serão mais de 20 pontos acessíveis à população. O secretário municipal de saúde ressalta a importância dos pais levarem os filhos para tomar a vacina. Justamente amanhã nós vamos ter o dia D, no Brasil inteiro, sabemos todos nós, que o dia D significa que é um dia de mobilização para que as pessoas se conscientizem de que nós temos que cumprir a nossa meta de vacinação. A polio e o sarampo são epidemias que já tínhamos controlados e que agora realmente a gente está atento para que possamos vacinar esse público-alvo, mesmo porque já tivemos alguma sinalização de que poderemos, o Brasil inteiro se acomodou e o momento desse dia D é justamente para nos precaver dessas doenças que são do conhecimento de todos, que realmente tem afetado alguma parte da nossa região. Eu considero importante, né? A gente ama, a gente cuida e a gente quer o melhor sempre para os nossos filhos. Então, a campanha está aí, ela é interessante, ela é gratuita. Ele chorou um pouquinho, mas já passou, não foi, Rafa. Não dói, né? São duas gotinhas e uma furadinha. É muito rápido e vale muito a pena fazer essa prevenção. A campanha nacional vai até o final do mês e trata-se de uma campanha de mobilização, já que a vacina contra o sarampo fica disponível o ano inteiro nos postos de saúde. O público-alvo nosso é de criança de um a menos de cinco anos. É o nosso público-alvo. Inclusive, nós vamos estar presente aqui com o nosso secretário de Estado, doutor Fábio Vilas Boas, secretário do Estado da Bahia, que vamos no dia D amanhã no posto da Cidade Nova com a presença dele, da nossa prefeita e da nossa presença amanhã às nove horas no posto Cidade Nova. Legenda Adriana Zanotto